Pingue Pongue com o Bonfaz está no ar e olha quem está comigo aqui hoje Mais uma vez que é a nossa honra Os filhos de Dona Helena, Sr. Francisco, Zezé de Camargo e Luciano E por que eu vim entrevistar eles de novo em tão curto espaço de tempo? Por vários motivos, um deles é esse aqui É, lançamento desse box aqui O que é isso aí gente? Aqui, está reunido aqui todos os nossos discos Fresquinho, acabou de chegar, só animando agora Estão usando agora, não há conhecimento nenhum Esse foi o primeiro, aliás eu fico conhecendo agora 26 álbuns de carreira Na verdade são mais de 26, né? Porque aqui nós contamos dois, um ao vivo Que tem um ao vivo, tem dois em espanhol Que é esse aqui, é o primeiro que nós gravamos em espanhol Nossa, como vocês estão diferentes aqui E que na época colocaram para... Falaram para a gente que tínhamos que colocar o nome lá Camargo e Luciano Porque Zezé de Camargo era difícil de pronunciar Camargo e Luciano É, e aí depois de muitos anos Voltamos a gravar em espanhol Está aqui E aí com Zezé de Camargo Aí nós já tínhamos autonomia Não, não, ou vai Zezé de Camargo Ou então a gente não grava Olha a diferença O pessoal, olha a diferença do tempo Olha as cores Que coisa ridícula de lá Esse aqui nós estamos parecendo dois modelos italianos Está mesmo É verdade? É verdade É verdade A gente fazendo um show no City Bank Hall Linda mesmo Uma música acústica nós cantamos É uma música da Omidy Sattery, inclusive Chama... Qual? É... A saudade é uma estrada longa A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim É linda De dia 29 e 30 de abril Vocês vão fazer um shows-aço Espaço das Américas Exato Para comemorar esses 25 anos de carreira Vai ter um video-aula na entrada Do espetáculo Antes de começar o show Vai ter contando toda a história do Zezé de Camargo e Luciano O lançamento também do selo que nós ganhamos Dos Correios Que vai ser mostrado Vai ser lançado lá também Vai ser um ano inteiro de Correio Vai ser um ano inteiro com o passando a língua Passando a língua em Zezé de Camargo e Luciano Passando a língua em Zezé de Camargo Mas o show do Zezé de Camargo e Luciano é engraçado Porque eu nunca vi uma temporada nossa Que começasse de uma maneira e terminasse Igual Então realmente o show do Zezé de Camargo e Luciano Tem essa surpresa assim Eu não sei ainda o que ele Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Já aconteceu Nós por exemplo Uma vez ele chegou pra mim Tudo pode acontecer Em Curitiba por exemplo Aconteceu Não, para Mas foi só aquele dia Uma vez nós tínhamos uma música Chamada Meu País A música Meu País Foi desse jeito Ele chegou pra mim Luciano, olha essa música Aí tava eu e o Franco Nossa essa música tem que entrar no show Zezé O show pede essa música E nós colocamos naquele dia no show E 25 anos de carreira Nem tudo dá certo Muitas coisas dão E outras não dão O que deu muito certo E o que não deu certo O que deu muito certo foi cantarmos juntos e vender disco Certo E shows Deu muito certo E uma música que você imagina que vai ser um sucesso Eu pensei que agora Muito pouco assim Nós tivemos graças a Deus mais acertos né Zezé Muito mais Então não duraria 25 anos Mas já que temos que dizer aqui Eu acho que em relação à música Teve uma música Que foi Teorias Que tanto eu quanto o Zezé Acreditávamos demais naquela música Essa música Quando o César Augusto trouxe pra gente Foi no camarim do SBT E tava eu e o Zezé Falei nossa a gente tem que gravar essa música Foi até uma Eu fiquei mais empolgado ainda com a música Aí o Zezé falou Não Já Tô pensando em gravar E nós saímos do estudo do SBT aquele dia Já sabendo que nós gravaríamos a música E trabalharíamos aquela música E a música não ficou Naquele ano Foi a primeira música nossa Que não ficou entre as 10 mais tocadas Nem entre as 10 mais tocadas do ano Tem outras coisas Claro que a gente Por exemplo A nossa confusão Em Curitiba No teatro Quando a gente Acabou se desentendendo 25 minutos antes do show E aí Aconteceu tudo aquilo Que a gente Imaginava nunca Que uma briga De dentro de camarim Que não chegou a ser uma briga Uma discussão Entre dois irmãos Dentro de um camarim Que tomasse uma proporção Tão grande Como tomou Duas horas depois Antes de terminar o show Quando eu terminei o show Meu irmão pegou o meu Pegou pelo braço E falou O Brasil inteiro Já tá noticiando Já tá no jornal Da Globo Tudo Então a gente Sinceramente Aquele dia Eu fiquei assustado Assim E ao mesmo tempo De um lado satisfeito Que foi Caramba Pra sermos um assunto Tão rápido De um Que eu acho Que já aconteceu Que um fato Até corriqueiro Entre os artistas De brigarem De separarem De ficarem de mal Alguns dias Sem conversar Tantas bandas Se desfizeram Verdade Bandas de rock De rock Famosas Se desfizeram Por desaceto Entre os componentes Duplas Setanejas Tudo E nenhuma Tomou uma proporção Tão grande Como tomou Nossa discussão Em duas horas Então Isso foi Na verdade Um puxão de oria Que nós tomamos Sem querer Do povo Imediatamente Foi A reação Foi Instantânea Instantânea Aquilo deixou a gente Muito assustado A gente não imaginava Que aquilo Ia tomar Aquelas proporções Então Talvez Seja um grande Erra da gente Da próxima vez O próprio Luciano Emburre Brigue Xing Mas não Não vá embora Do jogo Mas sabe o que Eu acho que é válido Assim Porque Tanto eu Quanto o Zezé Nós temos As nossas Não diferenças Diferenças Como pessoa Eu gosto De ter meu espaço Ele gosta De ter o espaço Dele E nós Principalmente Depois do Paraná Passamos a respeitar Isso mais Às vezes Isso não é É visto Com bons olhos Pelas pessoas Maldosas Que o povo do Brasil Não vai no show Para ver show Vai fazer Selfies Que eu acho Isso Desculpa As pessoas Respeito O carinho Que as pessoas Tem Eu acho Uma estupidez Tão grande Você está cantando Você tem que Se agachar Porque não tem Como você Porque a pessoa Quer aparecer no self Também Você tem que pegar O telefone Virar ele A maioria Deve ter o telefone Para a gente Virar do contrário Você tem que estar Cantando Bater o telefone Virar ele E pôr em uma posição Que mostre você E mais a pessoa Lá embaixo Eu acho isso Sinceramente De uma estupidez Nem me criticar Mas eu penso Eu falo o que eu penso Não adianta Luciano O que vocês fizeram No dia do beijo Nos beijamos Já não Dando um selinho Não vou lá De novo não Já passou o dia do beijo Foi um selinho Foi Eu tenho as minhas diferenças O Zezé tem E que a gente Respeita muito Por exemplo Eu gosto De chegar no camarim No meu camarim É água Café Salada Né E E fruta Ou é salada Ou é fruta O Zezé É água Café Leite Galinha Com quiabo Então vocês Fura aí Já dá para ver As diferenças O Zezé É uma pessoa O Zezé É uma pessoa Assim Se ele chegar aqui Bom fato Tiver 25 pessoas Aqui E o Zezé Chegou Conhece uma pessoa Entre essas 25 pessoas No final da noite No final de 3 horas O Zezé Vai Vamos supor Que essas 25 pessoas Não se relacionam todas Sim O Zezé Ele chega ali Com essas 25 pessoas Ele pode conhecer uma No final da noite Ele vai ter conseguido Agregar todos eles Em conversas em comum E sai dali Várias pessoas Fazendo amizade Eu se eu chegar E conhecer Uma pessoa Daquelas 25 pessoas Eu me isolo Num bate-papo Com aquela 25 Isso Isso quer dizer Que eu sou uma pessoa Antissocial Antissocial Não São diferentes São diferentes Então assim O Zezé tem isso Onde o Zezé vai A gente vai fazer show Mas vai em uma turma Do Zezé Uma caravana Nordeste É muito engraçado isso Chegou a caravana Do Zezé Chega a caravana Do Zezé Agora no carnaval Deixa eu concluir aqui Deixa eu concluir Os Luciano chegam num carro E eu chego pra 5 anos É Dica Eu declaro meu cu Na praça Se existe Existe no meio artístico No meio artístico Duas pessoas que se dão E se respeitam Tanto quanto o Zezé Sabe por quê? Só porque eu fico puto com isso Fico meio puto mesmo Fico puto Quando as pessoas heteras Falam 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 Besteira em relação a isso Porque eu sei de artistas Que não se falam Há um ano Dois anos É verdade Tem bastante Poxa O satanejo então Que a banca marisa parada Que não Só se fala em cima do palco Então poxa Eu acho que assim O meu direito Termina Onde começa o D Por que essa individualidade? Nós somos Dois Somos indivíduos Separados Dois indivíduos diferentes Dois Que tem gostos diferentes Apesar de sermos irmãos Então quando a gente tinha O camarim junto O que acontecia? Ou ele tinha que ceder E aceitar Eu com a minha cambada dentro A turma Com a minha turma Dentro E vai chegando Que não agradava a ele Ele estava lá Lendo o livro dele Lá Lando ficar lendo dentro do camarim Chegar meus amigos Tudinhos Aí a gente bate a mão Oi Tudo bem E tal Ou vice-versa Aí Chega o meu Eu faço assim Eu faço assim O meu Depois do show Vai ter Vóxica Com a galera Bebê E a gente vai Fica ouvindo música Lá leva um som Vem uma baladinha Vem uma baladinha Você toma Uma bebida Da cor laranja Não é suco Não é suco Em cima do palco Aquilo tem que ser Uma bebida alcoólica Não pode ser chá Uma vez eu postei Desculpa Uma vez eu postei Antes do show Que tal um chá Que tal um chá Você sabe o que Que um cara escreveu Ele falou assim Eu duvido Se isso é chá Bom Eu estou falando Que é chá Cacete Engraçado Eu já viajei Para alguns lugares No país Eu não tenho vontade De De conhecer O salto suíço Não tenho vontade De conhecer As ilhas caribenhas Não tenho vontade De conhecer Essas coisas Eu tenho vontade De conhecer Eu quero ter tempo Para isso Para conhecer Regiões Que fizeram parte Da história Da humanidade Eu já falei isso Eu já falei várias vezes Eu tenho vontade De ir na Colônia E conhecer Os centros de concentrações Dos judeus Falamos aqui De férias E de viagens Luciana Você continua apaixonado Pela Disney? Muito Lá é meu retiro Espiritual Mental e físico Todas as férias Você vai falar? Todas as férias Principalmente depois Que as meninas nasceram Mas eu tenho uma paixão Por Walt Disney Pela Disney em si Tem muito Mickey Em casa? Tem Tem Mickey Eu tenho uma coleção De cristais Eu tenho uma coleção De cristais Eu coleciono cristais Esbarófes Também? Eu tenho uma coleção Enorme Da Disney Mickey Cristal E caveira Caveira Eu gosto de caveira Mas caveira Eu tenho só as que eu uso Mesmo Algumas jaquetas Anéis E só José, vocês estão se dando bem Com o César e Lu? Estamos Estamos Eu acho A nossa separação Apesar de Ter essas coisas De internet Somos amigos Sócios Ainda Em grande parte Das empresas Que era Do casal Estamos resolvendo E os filhos Graças a Deus Aceitaram tudo O que era mais importante O que me importava Era realmente Os filhos Aceitarem Você vai casar Com a Gracieira? Não É a pergunta que todo mundo faz Como? Tem jeito de fazer, né? É É a pergunta que o Brasil Fala pra mim Quando eu falo Não vou casar Não é que eu não vou Eu não falo Não vou casar De jeito nenhum Eu acho que chega o momento Que eu vou querer casar Eu digo que no momento Tanto eu Como ela Se eu chegar nela hoje Colocasse a lença no dedo Ela falo que ela te levar Que ela te levar pro altar Ela falo Não quero Tanto eu como ela O momento pra nós Não é de casamento É de namoro A gente quer namorar A gente quer galhar junto A gente quer curtir É falar filhos Ela congelou os ovos dela Pra futuramente não se arrepender Porque eu já tenho três filhos Mas ela é mulher Ela vai ter um sonho de ter filho Sim Então ela tem que estar preparada pra isso Ela já tá contente Tu não pensa que a Gracieira Tem 20 e poucos anos Mas a Gracieira tem 35 anos Daqui a um tempo Ela vai se tornar A gravidez Cada dia que passa Fica mais difícil Então tem que se prevenir Pra ir pra tudo isso Agora isso é uma coisa Que pertence ao futuro Só nós Só Deus pra dizer Que vai acontecer Se é que até ele Mas ela quer casar? Agora não Não? De jeito nenhum Isso é uma vontade minha e dela Não é Estão curtindo o namoro Estão curtindo o namoro Sou filho do interior Do grande estado mineiro Fui um elo em cimentalha Na profissão de carreiro Puxando toras do mato Com boas e boas pantaneiras Eu ajudei desgrafada Nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Conversa boa Obrigado Encerrando em grande estilo Obrigado Valeu Gente Ping Pong com Bonfá Fica por aqui A gente se vê no próximo programa Até lá Tchau Tchau